Sejam bem-vindos ao Neurodologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra sobre importantes cientistas brasileiros nesses Neurodologias sobre os 50 anos do AI-5. 50 anos atrás, no dia 13 de dezembro de 1968, era assinado o Ato Institucional nº 5, um dos mais importantes documentos da história brasileira. Decretado pelo presidente Marechal Arthur da Costa e Silva, em uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, com nove páginas, o texto teve como estopim o discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara, em 2 de setembro de 1968, em que o deputado propôs um boicote das sociedades civis militares, com ausência nas comemorações do Dia da Independência e pressão sobre maridos e familiares que fossem militares. O Congresso não autorizou um processo judicial contra o deputado, que frequentemente denunciava casos de tortura e de perseguição política ainda no governo anterior. Também colaboraram para o documento os vários protestos contra a falta das eleições prometidas, como a passeata dos 100 mil. Como reação, o governo decretou o AI-5, que vigorou até o primeiro dia de 1979. Em resumo dos 12 artigos, o AI-5 suspendeu a concessão de habeas corpus por motivos de segurança nacional, a liberdade constitucional de liberdade de expressão e de reunião, estabelecendo a censura prévia oficial e toques de recolher quando o governo quisesse, permitia cassações de mandatos e de direitos políticos, autorizava demissões sumárias de quaisquer funcionários públicos que não colaborassem com o governo, e estabelecia que o julgamento de crimes políticos seria realizado por tribunais militares sem direito a recurso. Era uma maneira de dar uma aparente legalidade jurídica para controlar os demais poderes, perseguir opositores, restringir a atividade política na sociedade e interferir em quaisquer esferas da administração pública. Em suma, governar pelo medo. Além disso, o AI-5 não tinha um prazo de validade, ou seja, a incerteza de sua duração combinava para o clima de temperatura sufocante e ar irrespirável. Foram com essas palavras que o Jornal do Brasil, do dia seguinte, escreveu a previsão da meteorologia. Embora fosse um dia de sol no Rio de Janeiro, a primeira denúncia contra a censura. A primeira medida após o AI-5 foi o fechamento do Congresso Nacional, que durou 10 meses nessa primeira vez. Pelo AI-2, de outubro de 1965, só poderiam existir dois partidos políticos, e não se poderia criar novos partidos. Um deles era o Partido do Governo, Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, embrião do atual partido com o mesmo nome e que reunia uma parcela da oposição, sem contar com os mais de 100 políticos que tiveram seus direitos cassados anteriormente. É importante lembrar que muitos civis e políticos apoiaram a chegada dos militares ao poder, achando que seria uma intervenção rápida e o poder seria devolvido aos representantes eleitos. Boa parte deles integrou a ARENA, e muitos protestaram contra o AI-5. Como resultado, vários foram caçados e até presos. Esse é um dos mitos sobre o período, de que apenas grupos violentos ou de esquerda foram perseguidos. Não, muitos políticos da direita também foram perseguidos. Por exemplo, Carlos Lacerda, o principal líder civil em 1964, teve seus direitos cassados e foi preso. Nos dois primeiros anos, 1.390 cidadãos brasileiros foram afetados diretamente pelo AI-5. Direitos políticos cassados, funcionários públicos demitidos, militares forçados à reserva, juízes aposentados compulsoriamente. Com isso, o governo militar conseguiu consolidar seu domínio sobre o judiciário, dando a impressão de que as cortes existiam, mas eram formadas apenas por defensores do governo. Um deles foi o general Perri Constanbevilacqua, do Superior Tribunal Militar, que afirmou que o AI-5 foi o maior erro da história brasileira. Essa perspectiva é contestada por pessoas que consideram que a violência política no país na época justificava a medida. Por exemplo, o atentado do aeroporto de Guararapes, em junho de 1966, que matou um almirante e um jornalista, cujo alvo era justamente o então general Arthur da Costa e Silva, ministro do exército, e o atentado ao comando militar do sudeste, em junho de 1968, pelo grupo de esquerda Vanguarda Popular Revolucionária, que resultou na morte de um soldado. Existiam também grupos violentos paramilitares de direita, como o grupo de Aladino Félix, que realizou 14 ataques à bomba. O AI-5, entretanto, acabou por aumentar a violência. Muitos grupos de esquerda revolucionária que já existiam cresceram. Outros grupos que não adotavam a luta armada acabaram por se radicalizar, além de novos grupos. Por parte do governo, a suspensão do habeas corpus e de garantias fundamentais causou aumento da repressão por forças do Estado e também por grupos paramilitares clandestinos. Entre 1964 e 1968, tivemos 308 denúncias de tortura. Apenas em 1969, o número subiu para 1027. No total, entre 1964 e 1985, foram cerca de 20 mil casos de tortura. Além de ser um crime e um ato hediondo de violência, o uso da tortura é estúpido, já que ela é comprovadamente ineficaz de acordo com diversas análises e estudos. Ao sofrer violência, a vítima tem comprometido a sua capacidade de articular pensamentos e também terá como foco fazer a dor parar, não cooperar ou ceder informações confiáveis. Ou seja, vai falar qualquer coisa. Outra consequência do AI-5, talvez a mais duradoura, foi o seu impacto na educação e na ciência brasileiras. Cerca de mil cientistas, professores e estudantes foram para o exílio após perderem direitos políticos, serem aposentados compulsoriamente e sofrerem perseguições. Ao irem para o exílio, esses brasileiros foram lecionar e pesquisar nas principais universidades do mundo, contribuindo para a formação de profissionais e pesquisadores em outros países. O AI-5 criou um buraco de 10 anos no ensino brasileiro. Alguns deles foram os físicos Roberto Salmeiron, Elisa Frota Pessoa e Jaime Tionno, os médicos Isaías Ró e Luísa Idobrando Pereira da Silva, o economista Sals Furtado, que já havia sido caçado, a historiadora Emília Viotti da Costa, dentre outros. Diversos aspectos do período entre 1964 e 1985 ainda precisam ser tratados no Nerdologia, como a luta armada e as relações exteriores brasileiras. Uma questão muito comentada por vocês é o uso dos termos regime ou ditadura, às vezes tomado como partidário. Entretanto, enquanto o AI-5 esteve vigente, no mínimo, os cidadãos brasileiros não tinham garantias fundamentais, e o Brasil era um governo autoritário e ditatorial. Entre 1964 e 1968 ocorre um endurecimento, e a partir de 1979, a abertura. Não é apenas por conceituar precisamente, mas, se preferirem, a reunião que criou o AI-5 foi gravada, e o áudio, de cerca de duas horas, é documento público. Ouçam isso daqui. Pelo ato institucional, o que me parece, adotado esse caminho, o que nós estamos é, com uma aparente ressalva da existência, dos vestígios de poderes constitucionais, existentes em virtude da Constituição de 24 de aniversário de 1967, é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Quem falou isso foi Pedro Aleixo, então vice-presidente. Ou então... Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com esse ato, nós estamos instituindo uma ditadura. E acho que se ela é necessária, devemos tomar a responsabilidade de fazê-la. Esse foi Magalhães Pinto, então ministro de Relações Exteriores. Ou ainda... Eu seria menos cauteloso do que o próprio ministro das Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial. Eu admitiria que ela é ditatorial. Mas há as favas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência. Essa voz é de Jarbas Passarim, ministro e senador. O texto na íntegra do documento também é um documento público. E vocês podem lê-lo. Dos 17 signatários, apenas um está vivo, o economista Delphine Neto. E claro, como sempre, ainda mais em um tema sensível de nossa história, muitas fontes e sugestões estão na descrição do vídeo. Nos comentários do último Nerdologia sobre a conspiração da pólvora, perguntaram o motivo de falarmos Jaime e não James, enquanto foi usado Elizabeth e não Isabel. Já falamos sobre a adaptação de nomes por aqui. E sim, o correto seria usar Isabel também. Escolhi por manter Elizabeth, já que muita gente já está acostumada, por conta da atual rainha britânica. Outra coisa comentada e que muita gente estranha é que James pode ser tanto Jaime quanto Tiago. Sim, James é Tiago em inglês. Ambos vêm do hebraico, Jacobus. No caso da língua inglesa, existe um fenômeno curioso, que é o que o significado da adaptação do nome pode variar de acordo com a religião da pessoa. Para um católico, James é Tiago. Para um protestante, é Jaime. Para um católico, Francisco, em inglês, é Francis. Para um protestante, é Franklin. Perguntaram se os conflitos religiosos na Inglaterra têm relação com os conflitos religiosos na ilha da Irlanda, posteriormente. Tem sim, já que os ingleses levam o protestantismo para a Irlanda, e já fizemos um Nerdologia sobre a Irlanda por aqui. Perguntaram se Guy Fox se matou antes de ser enforcado. Não é bem assim. O que ele fez foi enganar o carrasco na forca e conseguiu dar um jeito de que o nó quebrasse o pescoço dele na queda, matando ele instantaneamente e evitando as dores da tortura. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus